Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês aí trazendo novidades. Este por sua vez é a inspeção, limpeza, manutenção e revitalização deste contato de ignição da Greensport 150. Contato este que vai aí fazer a ligação da moto como também a trava da direção. O produto está funcionando, já foi ligado a moto, testado. Assim como a chave também, a gente mandou fazer uma chavinha aqui nova. E o que a gente vai estar fazendo agora? O produto está funcionando, mas a gente vai inspecionar. Então onde que tem essas emendas aqui, a gente vai estar retirando. Se precisar de vir a fazer solda, nós vamos estar fazendo a solda, fazer a limpeza do mesmo e fazer um novo chicotinho aí. Isso tudo para melhor atender os clientes. Então breve, breve vocês vão ver esse contato de ignição pronto. Guarani Auto Peça, sempre com vocês.